MÚSICA 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 E eu não vou dar a vida Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Hoje eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou me forró Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Hoje eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou me forró Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Hoje eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou me forró Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Hoje eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou me forró Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo Eu quero que você tenha conhecida, você tá querendo